Marmota, essa sobremesa tava muito boa, velho. Um balacobaco. Mano, eu vou levar umas dessas pra casa. Marmota, você não fez isso? É. Você não tomou o Bob Esponja do Zanella? São. Rapaziada, pra quem não tá entendendo nada... Você ouviu uns barulhos lá em cima também? Estralou a casa inteira. Mas pra quem não tá entendendo nada, o Zanella tá aqui com a gente. A gente tá na casa dele, ele tá com a namoradinha dele. Só que ele falou que assistiu um filme com ela, que era pra gente esperar aqui embaixo. E eu não sei porque eu não tinha suspeitado disso antes. Mas... Ai, caralho. Eu tô com o pé do lado. Mas a real... É que eu tô pedindo massagem. Tá, siga aí. Não viado, era pra se virar na moral, porra. Porra. A real é que... Eu tô pedindo massagem. Não. Usa nela, provavelmente. Tá sozinho com ela no quarto. Fazendo o que, Marmota? Bobeirinhas. Não, Marmota. Pelo amor de Deus. Sem comida? Mano. Ô Marmota. Eu sei que a gente já espionou os dois o bastante. Mas eu não quero gente pra cidade assim. Ah, ia. Na verdade, eu só queria chegar lá e... E falar logo pra eles voltarem, porque a gente já pediu a janta e daqui a pouco a gente já chega. Tá ouvindo esses barulhos? Tá ouvindo esses barulhos? Será que isso é... Do quarto deles? Tem alguém aqui? Mas tem os dois. Ai, Marmota deu pra trazer ele. Ah, piada. Eu tô noiado. Mano, a gente tava andando de carro agora e o Marmota simplesmente achou que o meu carro era fantasma. Porque o vidro tava abrindo sozinho. Tipo, aleatoriamente sozinho. Não fui eu. Não. Eu tô no meu papel? Tem um carro ali. O que que é isso? Marmota, eu vou avisar os alunos. Marmota, eu vou avisar os alunos. Marmota, eu vou avisar os alunos. Que porra é essa? Que barulho é esse, mano? Meu Deus do céu, velho. Os anelos... Por que que a TV tá desligada, gente? Mas que barulho? Avisa ele. Ô, gente. Tem um carro parado na porta, fazendo barulhos. Cala a boca. O que que vocês tão fazendo aqui? Oxi. Ah. O que a gente faz? Ah. Por que que vocês tão se cobrindo de cobertinho? Ah, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Na cama, dorme. É. Posso ter vídeo com vocês? Por que que vocês tão de olhinho aberto então, hein? Quem que dorme? Estou a mimir. Oi, a gente ouviu uns barulhos estranhos na casa. A gente achou que eram os dois pombinhos. Porém, a gente chegou na porta e tinha alguém quebrando as plantas da sua avó. Ouviu? Você ouviu? Você ouviu, né? Ah, não. Eu não tô brincando mais. Ah, meu Deus. Viado. Calma, não abre ainda. Esperamos agora pegar a Janaína. Ah, essa aqui é Roberta. Roberta? Ah, tá. É, não. Não é nada demais, tá? Ah, é o Marlos. O Marlos, a gente quase te sabuga no tiro, cara. Não assusta a gente assim não, velho. Que susto, cara. Eu ia ter que tomar pelo Marlos, né? O Marmota. O Mar... Não, não, não. Ele é maldoso, Marlos. Ele é mal... Ai! Filho da... Mãe boa! Mãe boa, né? É... O Marmota quer tomar mais tiro. Doeu muito, velho. Deu muito. Filho da... Marlos, tudo ocupar a sua, Marlos. Ah, não vem, não. Ô, Marlos, a gente achou que tava roubando as plantas da vó, Marlos. Pelo amor de Deus. O povo vai entrar aqui pra roubar a planta, meu. Ai, eu achei mesmo. Ai. Sai da frente, Marmota. Eu já tô manco, velho. Eu já tô manco. Você ainda me deu um tiro na... Aí, tá sangrando muito, velho. Olha isso aqui, mano. Caralho, pegou, viado. Tá sangrando muito, velho. Eu não tinha... Olha isso aqui, ó. Deixa eu deixar um gêmeo. Não, 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 não. Gêmeo não. Gêmeo não, viado. Juro. Para, para de brincar. Para de brincar com isso, é sério. Por favor, deixa a arma quieta. Tá bom, tá na minha mão. Deixa ela quietinha ali. Deixa ela dormindo. Deixa ela dormindo. Ela tá dormindo aqui. Os anelos. Vocês iam assistir um filme. A gente tá 40 minutos esperando. Vocês nem começaram o filme? O que vocês tavam fazendo, velho? Tô dormindo. Peguei no sono. Ô, Marmota. Marmota. A impressão minha é os anelos tá 40 minutos aqui sem Netflix. Sem Netflix. Aí, eu tô te elogiando, velho. Tem problema eu dormir? Não tem problema nenhum você dormir. Ah, tá. Agora o problema é se minha perna continuar sangrando, que aí vai meio que desmonetizar o vídeo, né? Você é porra. Minha porra, né? De boa morrana, hein, Marmota? Não, não, não. Ah, não. Você não era pra eu mirar. Só a Marmota que tem graça. Tá. Ô, Duda, você já se entregou. Por quê? Você já se entregou aquela hora. Que você ficou com vergonhinha. O que vocês estavam fazendo? Eu não fiquei com vergonha. Não. Você cala a boca o bazar. De boa, mano, mas... Ô, viado, de novo, mano, rasgo... Ah, você rasgou meu dente. Para! É brincou de novo, velho! Eu vou embora. Eu não falo mais com você. E eu não vou pagar gráfico pra você hoje. Eu vou pro quarto da avó, aí eu vou... Sai! 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 Ah, mano... Eu não brinco. Eu não brinco mais também. Sai, velho. Para que serve sorte, juro. Para, 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 para. Parei, parei. Então deixa lá no chão. Eu não vou pegar, não vou fazer rebeldia, não, cara. Tá bom, parou. Parou. Travado. Travado. Deixa eu quietinho, deixa eu quietinho. Não, deixa eu quietinho, velho. Por que vocês estão de, 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 de pilantra? A gente veio avisar que o Marlos tava roubando as plantas da avó e agora eu tô no quarto da avó fugindo porque o Marlos tava roubando as plantas da avó. E agora eu que tenho que fugir. Olha o tanto de sangue que tem na minha perna. É na minha? Não. Ah, tá. Mas se você bobear, talvez ela possa ser, então você não tome cuidado, viu? Porque a marmota é vingativa. Você tá me ameaçando? O Marmota é vingativo, eu tô te avisando, eu tô te alertando de um perigo. Ô Marmota, você é vingativo, Marmota? Nada. O Marmota é muito vingativo. Calma, calma, eu não vou fazer nada. O que que vocês tão fazendo? Nada, a gente tava descansando. Descansando? Sim. Por que que você ficou com vergonha então? Eu não fiquei com vergonha. É que você pegou a gente assim e começou a falar um monte de besteira. Besteira? Eu não falei besteira nenhuma. Sim. Falou. Falou. Não falei. Sim. Não. Sim. Não falei. Sim. Você falou. Eu não falei não. Eu tomei um tiro injustamente, tá? Ah, você chegou aqui falando uma coisa que mereceu. Não falei não. Eu só falei. Ah, mereceu. 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 Então eu vou pegar o celular dos anéis e manda um mensagem para ele então. Só para você ficar merecido também. Ah, é? Não. Ah, você é bonito. Eu... Não, eu sou feio de dói. Sou feio de dói. Tá? Eu não tô falando que você é bonito. Os anéis, que bonitinho os anéis, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ô, Zaneta. Ué, mesenga. Se atirar aqui vai sobrar para você, porque o vidro é seu, tá? Só ele avisando. Eu tô falando. Vocês estavam de traquinagens. Não. Tava sim. Tava. Não. Dessa vez eu venho? Não. Nossa, velho. Eu vou ter que fazer um curativo na minha perna. Eu já tô manco. É. Você pode pedir para o Zaneta não pedir desculpa? Não. Você não pode pedir desculpa. Por quê? Você invadiu aqui a privacidade dos outros e... Mas eu vim avisar que você tava roubando a planta da avó. Não tem nada a ver. Se você tiver usando a técnica do GTA 5, eu juro que eu te... Sem técnica do GTA 5. Não, não. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Eu deixo aceitar. Vou fechar a portinha. Pode. Fecha a portinha. Mas sério. Olha o estado da minha perna. Resume a história. Vocês estavam de traquinagem e ela tava querendo assumir que vocês vão... Não vou abrir. O que? Tava querendo assumir o quê? Para, para. Falso. Eu não sou falso. Falso. Você é falso. Ela que ficou com vergonhinha. Não. Não fiquei com vergonha. Ficou assim. Eu fiquei constrangida com o arcogeiro que você tava falando. Olha isso. Eu acho que Airsoft é de boa, né? Ah, tá aqui. O quê? O marmota ali correndo, mano. Ele tá mostrando a bunda. Presta o namorado. Ih, namorada. Não negou. Não negou. Ai, velho. O marmota tá no mesmo lugar que ele começou. Rapaziada, eu vou finalizar isso aqui porque agora eu tô manco e com a perna furada. Tchau. Tchau.